Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes e você está no canal Não é Heresia. Bem, o Frei Lohan fez uma postagem muito de síntese do que nós estamos vivendo no meio católico nos últimos tempos. Tem uma série de figuras do catolicismo aí nas redes sociais que estão fazendo oração, fazendo live, fazendo campanha para que os católicos votem em massa no Bolsonaro. E aí como se Bolsonaro fosse a referência maior da fé católica, como se o bolsonarismo e Bolsonaro representassem e tivessem sintonia com o que a fé católica defende. E aí tem um padre abrindo as igrejas e colocando o Bolsonaro em destaque, como se Bolsonaro fosse um exemplo de católico. E aí quando você confronta com fatos, a galera vai dizer, não, peraí, ele não é um bom católico, mas ele se esforça para ser um grande católico, coisas sem sentido nessa linha. E, sem mais delongas, vamos para a postagem do Frei Lohan. Eu recortei, repostei lá no Instagram do canal Não é Heresia. Sigam a gente lá, o link do Insta está aqui na descrição desse vídeo. Frei Lohan falou o seguinte, tantos casais católicos engajados na pastoral da igreja e não podem comungar, enquanto Bolsonaro, em terceira união, comunga piedosamente. Muitos católicos aplaudem como sendo o exemplo mais lindo de fé. Ele zomba da cara e da fé dos católicos. E aí um comentário maravilhoso aqui também do João, se eu não me engano, né, João. Isso sem falar de pessoas católicas LGBT, em relacionamento ou não, que trabalham nas paróquias e têm muita fé e são feitas se sentir mal a ponto de não comungar também. Dois comentários incríveis que simbolizam muito desses tempos que nós vivemos. O bolsonarismo ignora a realidade para construir uma realidade a partir dos seus interesses, a partir de tudo aquilo que eles querem acreditar, como se o mundo fosse a projeção mental que eles fazem. Então, Bolsonaro é um bom católico porque eu quero que ele seja um bom católico. Bolsonaro é um bom cristão porque eu quero que ele seja um bom cristão. Como se, de fato, tivesse alguma sintonia entre a prática do Bolsonaro e do bolsonarismo com o cristianismo, né. Não tem, não há qualquer relação que se possa fazer. E aí nós temos um bolsonarismo, as mesmas figuras que proíbem pessoas de comungar, as mesmas figuras que proíbem algumas pessoas de fazerem pastoral nas paróquias. Ah, porque está em segunda união. Ah, porque é LGBT. As mesmas pessoas que censuram e fecham o reino de Deus pra pessoas que se dedicam à construção do reino de Deus abrem as portas pra Bolsonaro, que é o melhor exemplo de tudo aquilo que não fazer, né. É o melhor exemplo de tudo aquilo que não seguir. Então, Bolsonaro está longe de ser cristão, longe, passar muito longe por tudo que ele fez e faz e fala. Então, tudo aquilo que ele transborda não tem nem relação nenhuma com o cristianismo. Então, cuidado em censurar o coleguinha ou a coleguinha da sua paróquia, né. Cuidado ao impedir que o rapaz ou a moça frequentem, trabalhem na sua paróquia, né. Façam uma pastoral, catequese, leitura na missa, cante na missa, sei lá. Ajude a limpar a igreja, ajude a coordenar um grupo, qualquer coisa. Cuidado com você proibindo essas pessoas que querem se dedicar à fé católica, mas ao mesmo tempo estão aí dizendo e exaltando, idolatrando, né. Acho que é uma palavra, eu estava procurando aqui que palavra usar pra falar ao católico bolsonarista que olha pra Bolsonaro e diz, nossa, que homem, né. Então, vocês estão idolatrando Bolsonaro, né. E nem preciso falar aqui que idolatria é pecado, né. Vocês estão idolatrando Bolsonaro para... E ao mesmo tempo, né, perdão. Vocês estão idolatrando Bolsonaro e ao mesmo tempo impedindo o processo de conversão e trabalho pastoral de pessoas de bom coração nas suas comunidades. Então, cuidado com o testemunho de vida que vocês estão dando, porque pra muita gente a nossa vida é o único evangelho que essas pessoas vão conhecer, né. Então, nem todo mundo tá lendo o evangelho, nem todo mundo tá praticando o evangelho e a sua prática, o seu testemunho de vida é o evangelho pra muita gente. Então, cuidado quando você promove violência, promove bolsonarismo e proíbe pessoas, por qualquer motivo que seja, tá servindo nas paróquias, nas comunidades, tá bom. Eu acho que era isso. E obrigado, Frei Lohani. Ele tem live aqui no canal também, né. Tem uma live aí, um papo muito legal. Mais católicos que o Papa. Confiram lá. Frei Lohani, arrasa demais. E é isso. Nos vemos por aí. Até o próximo vídeo. Valeu demais. Tchau, tchau.